E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters No vídeo de hoje, atendendo a pedidos Novamente de um dos nossos inscritos no canal Que perguntou por ideias, sugestões para ele criar aventuras Nós vamos trazer um exemplo, uma dica que nós temos Aliás, vou dar duas dicas hoje Para você criar uma aventura do nada Então vamos lá Inicialmente, se você viu esse vídeo, não é assinante do canal Assina o canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos Aproveita, curta esse vídeo E nos sigam nas redes sociais que estão passando, aliás, aqui desse lado Beleza? Vamos lá Em vídeos passados, que vai ter o card aqui Nesse ladinho aqui, vai estar o card Nós falamos sobre um RPG lançado aqui no Brasil Chamado Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros Tem o card no vídeo, links para você adquirir esse livro E este aqui também, que a gente mencionou Que é o livro do criador Certo? O mesmo RPG Certo? Eu comecei a mestrar novamente para o meu grupo Eles pediram para o mestrado Dragon para eles Aí o que acontece? Eu estava sem ideia alguma do que fazer Não estava com muita criatividade para fazer uma aventura Para criar uma aventura Então o que eu resolvi fazer Como eu estava lendo o Espadas Afiadas E Feitiços Sinistros Para fazer a resenha Peguei aqui na página 47 do livro E vi que tinha tabelas no apendiciar O gerador de ideias de aventuras Aqui tem umas tabelinhas Aqui, olha Para você Você rola 2D6 E Com Com as tabelas aqui, olha Você cria um monte de coisas Para a sua aventura Certo? Desde Do tema da aventura Aqui, olha Acabei de mostrar para vocês Os objetivos Locações Antagonistas Coadjuvantes Complicações Recompensas E também no apendice T Tem o gerador de títulos de aventura Ou seja Você dá um nomezinho para essa aventura também É bem É bem legal Aí Nesse Eu vou até mostrar para vocês Dar um exemplozinho aqui Mas Antes de eu dar esse exemplo Aqui No livro do criador Como a gente fala no vídeo A respeito Ele Traz Tabelas Dos mais diferentes tipos Para você criar Que efeitos estranhos Mas por exemplo Vamos lá Mais para frente A gente tem Uma tabela Destas Personagens Personagens Pronto Você rola Aquelas tabelas Lá Você pode Incluir Personagens Na sua aventura Utilizando Esta tabela Também Estas tabelas Quintagens Quintagens Detalhes Desde De Civilização Se é segundo mundo Selvagem Qualidades Efeitos Segredos Infortunes Objetivos Métodos Aparência Detalhes Investimentos Personalidade Mandeirismos Reputação Só Personagens Equipamentos Tesouros Enfim Cidades Aqui Tem uma tabela Para você Criar cidades Que pode ser A locação Na sua aventura Também Além das cidades Temos Áreas Selvagens Regões Selvagens Dungeons As borras E Enfim Aqui tem Vai servir muito Para você Complementar Esta tabela Mas vamos fazer Aqui Só Ligeirinho Só para Vocês terem Uma ideia De como é Que funciona Vou usar Dois D6 Dois D6 Faces Comuns Rolo O D6 Aqui na tabela Você pode ver 1.1 Objetivos Aí Eu rolo Um D6 Para dizer Se o objetivo É atacar Matar Destruir Ou encontrar Recuperar Ou roubar Capturar Ou vigiar Proteger Ou explorar Descobrir Ou sobreviver Escapar E o outro D6 Para as especialidades Na tabela Vou rolar Aqui o primeiro Vamos ver O que é Caiu 3 O 3 É roubar Capturar Certo Então O objetivo Da minha aventura É roubar Capturar Eu rolo O D6 Para saber O que é Caiu 5 Um Grimório Olha aí Então O objetivo Da minha aventura É roubar Um Grimório Então Tem um objetivo Aqui já Na outra tabela Temos a locação Deve jogar um dado Para saber Onde vai ser Local E a especificidade Caiu 2 É um lugar isolado Praticamente É a minha aventura Que eu rolei Aqui Para o pessoal Caiu 5 No topo De uma montanha Ou seja Eu tenho que Roubar um Grimório No topo De uma montanha Isolada Ou seja Meus personagens Vão ter que fazer isso Meus personagens Dos jogadores Rolou Um antagonista Também Que é um antagonista Temos antagonistas Também Então Novamente 1 É uma pessoa Poderosa 5 É um pirata Sem binário O que ele está fazendo No topo de uma montanha Eu não sei Vamos criar Preencher Essa Essa história E Vamos colocar Os quadruvantes Que podem interagir Com os personagens Podem ser aliados Inimigos Ou informantes 4 É um monstro 3 É um homem ancestral Ou seja Pode ser um neandertal Ou um homem muito velho Uma raça De antigos Homes imortais Coisa do tipo Pode ser um aliado Pode ser um aliado De repente Pode ajudar O grupo E as complicações Vamos botar as complicações Aqui também Vamos lá Deu 1 Recursos 5 Algo deixa As magias Mais perigosas Ou seja Quando eles estiverem Na região da montanha Algum artefato Alguma coisa Talvez o Grimório Que foi sendo o Grimório Deixe as magias Que forem usadas Naquela região Muito mais perigosas Fora de controle Mais poderosas Se você usa Daí da equilibrição A maré do caos Fica ativa diretamente O tempo todo Ou O outro RPG Você pode aumentar A dificuldade De teste de magias Ou Ampliar os efeitos Da magias Enfim Para dar um age de RPG Dá para usar Aquela tabela De falha mágica Também Fica bem bacana É E As recompensas Por fim O 6 É glória 3 É Grande celebração Pela comunidade Ou seja Muito provavelmente Esse Grimório Gere efeitos Muito fortes Que Ampliam E deixam as magias Mais complicadas De serem conjuradas E mais complicadas De serem controladas É Em toda essa região Dessa montanha isolada Lá provavelmente Vive Algum Uma espécie Uma raça Uma Uma irmandade De seres De homens É Ascestais Ou Neandertais Ou Pessoas Que vivem Muito Muito tempo Asciões Talvez E Os efeitos Dessa magia Do Grimório Prejudicam Essas pessoas Porque Qualquer Efeito mágico Ali é ampliado E torna-se perigoso Por exemplo O dar ferimentos Pode se transformar Em causar ferimentos Por exemplo E Um pirata Que está isolado No topo dessa montanha Por algum motivo Que nós não sabemos Que você pode Criar É Está lá No topo da montanha Com esse Grimório E caso O grupo Consiga Tirar esse Grimório De lá Eles Vão Estar Com Uma gratidão Imensa Dessa comunidade Que está sendo Prejudicada Por esse Grimório Que temos Uma aventura Só com essas Tabelas Aqui Mas vamos lá Vamos 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 incrementar Um pouquinho mais Então Vamos jogar Essa tabela Do Grimório Criador De Regiões Selvagens Então a gente Vai dizer A gente vai rolar Dois dados E ele vai Dizer aqui No valor De Onze Um A Meia Meia A gente vai pegar A linha Completa Certo Vamos lá A gente rola aqui Caiu Um Seis E um Dois Meia Dois É uma selva Olha Que tem como Marcos Uma ravina E estrutura Um santuário Esse santuário Está solitário Beleza Pode ser que Este pirata Na realidade Ele esteja Também Atrás Desse Grimório Que esse Grimório Está Dentro Desse santuário Que fica Solitário Nas montanhas Olha aí A gente já Está desenrolando Esse pirata A gente pode Por exemplo Tem outra Tabela Aqui De regiões Selvagens Que São de Atividades Selvagens Descobertas Perigos E recursos A gente rola De novo Aqui Vamos Dar Mais uma Pronto 52 52 Atividades Selvagens Morte Descobertas Personagem Desacordado Perigos Onda de calor Recurso Metal Estelar Poxa Aqui A gente pode Ter o seguinte Nesse Tempo Pode ter Mortos Vivos E chegando Lá Você Pode encontrar O pirata Ou aquele Guadjuvante Desacordados Lá O principal Perigo Desse Lugar Seria Uma Onda de calor Poderia Ser Um Vulcão Inclusive O Tempo Sendo Construído Em cima Da boca Do Vulcão Onde Há Lava Corrente Que Gera Muito Calor Em Determinados Locais E Lá Por Conta Disso Cai Um Asteróide Com Metal Estelar Raro Que Pode Servir Como Uma Recompensa Para Aventura Também Ou seja É Que Nós Já Praticamente Criamos Uma Aventura Usando Tabelas Do Espadas Afiadas E Feitiços Sinistros E Do Livro Do Criador Também Do Espadas Afiadas Temos Já falei Está No Card E Que Temos Víde Falando Mais Sobre Esse Sistema De Jogo Esse Livro E Mais Informações Para Vocês Certo Na Descrição Do Víde Tem Mais Informações A Dica Esta Que Eu Dou É A Seguinte Temos Vídeos Aqui No Canal Com Dicas De Leitura Certo Você 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 Pegar Um Desses Livros Que Nós Indicamos Vai Estar O Card Aqui No Canto Escreve Da Tela Da Playlist E Ler Esses Livros Livros Sempre Dão Boas Ideias Para Você Criar Uma Aventura Você Não Necessariamente Precisa Usar O Plot Total Do Livro Mas Você Pode Usar Uma Parte Ou Uma Ideia Daquele Livro Eu Não Vou Dar Spoiler Mas Vendo Os Vídeos Você Vai Ter Algumas Ideias Certo Para Mais Variados Temos Temos Vários Tipos De Livros Aqui Então Você Pode Pegar Um Personagem Um Vilão Uma Locação Ou Um Objetivo Dos Personagens Ou A Trama Do Livro Ou Uma Cena Específica E Desenrolar Uma Aventura Ou Uma Cena De Uma Aventura Em Cima De Sair E Uma Dica Extra Também Temos Também Um Outro Vídeo Aqui Nesse Card Que É Sobre Como Usar Aventuras Prontas Certo Você Pode Pegar Uma Aventura Pronta E Usar Para Montar Sua Campanha Também Nesse Vídeo Que Está Espero Que Ajude Vocês Na Criação De Suas Aventuras E Caso Tenha Gostado Do Vídeo Clica No Joinha Fala Da Tua Experiência Também Criando Aventura Bota Ali Nos Comentários Nos Siga Nas Redes Sociais E Também Assine O Canal Se Você Não For Assinante Ainda Clica No Sim Para Receber Notificações Beleza Então Pessoal Muito Obrigado E Até O Próximo Vídeo